Nenhum Natal passa em branco com presentes da Loja Tatone, a maior diversidade em presentes na região. Brinquedos desde a primeira infância, bonecas interativas, livros para ler e ouvir, veículos irados, super-heróis e grandes novidades. Jogos de estratégia e lazer para toda a família. Loja Tatone, há 65 anos, tornando o Natal da sua família mais feliz. Tchau.